Olha aí esse cabalo, olha o Arjun tá dando mal top safe, vou dropar, eu dropei. O safe ficou no mal top. Isso aqui é pra jogos de prata né mano. Olha a minha tela aqui, eu dropei e falei, ixi safe, tá rolando a mal top, cuidado. Até me bati na parede ali né, achei que... E aí